Fala galera, beleza? Pelão aqui, estamos começando aqui mais esse vídeo Antes de qualquer coisa, clica nesse vídeo aí na tela Eu estou explicando o motivo de não estar editado esse vídeo E vamos começar aqui Eu li, na verdade todas das que teve hoje Galera, se eu estiver falando um pouco baixo Não liga não, é porque eu estou gravando o vídeo uma da manhã Uma da manhã da quarta-feira Não, quinta né, na verdade, porque já é quinta Mas eu li todos os comentários até agora que eu estou gravando Se o seu comentário não está aqui é porque você comentou depois que eu gravei isso aqui Mas pode ter certeza que eu vou fazer o possível para acrescentar ele também Sua opinião né, quem assistiu o primeiro episódio vai entender Eu vou deixar ele aqui na tela também galera Você clica aí e acesse o primeiro episódio Olha, tem um reserve grandono ali ó Tá Então galera, é o seguinte Teve três pessoas que comentou as opiniões dele Esse garganta é uma bosta Tá O Mini O Mine Gamers Ele falou Ele deu tipo Como se fosse um desafio Objetivo Que é o primeiro Eita porra, assustei aqui agora Deixa eu tirar aqui O primeiro desafio que ele falou foi defender uma vila O segundo Matar o O O O O O Depois Matar o O Ender Dragon Depois Matar o Boss Da água E ele disse que Ele disse que pode sim usar o Keep Inventor O segundo Ele É o Gabriel Assis Ele Ele deu Deixa eu ficar de olho aqui né Porque eu estou Eu estou lendo galera Porque Como eu não tenho como Né Eu não tenho uma segunda tela, né, eu sou pobre aí eu tenho que escrever e ler, saca mas tá, vamos continuar aqui ele falou sobre eu criar um castelo e aí, tipo, ter uma gangue do mal uma gangue, e uma tipo, como se fosse uma gangue minha com meus amigos e e a gente com bastante água e eu não entendi o finalzinho foi mais ou menos assim a ideia dele e e a Z tá vindo zumbi ali, ó e a Z Co Weren, eu não sei como se pronuncia é, vou ver se eu deixo aí na tela também, galera, aí o nome porque eu não sei pronunciar esse nome Z Co Weren é, me corrija aí se eu tiver errado mas, ela deu um ela disse, eu pensei que o zumbi tava vindo aqui, velho peraí vai, vai ai, eu tô escutando barulho de zumbi, velho ai meu Deus, fodeu a Thalith, ufa tá então, galera ela deu, ela deu uma a ideia de eu fazer uma fortaleza de blocos de minério e guardar toda a água que eu encontrar no mundo bom essas essas foram as ideias que comentaram até agora, né ai eita porra bom e aí, galera eu pensei e tive um tive uma ideia ah, meu Deus do céu agora vai começar a vir os bichos tava tão bom pra ser verdade meu Deus cadê, eu tenho um bloco tô matando os bichos em tudo bosta aí só não pode vir esqueleto, né bom é que no alto aqui os bichos veem de longe que raiva não, sai daqui esqueleto sai daqui esqueleto sai fica aí parado isso aí é bom mesmo tá então, galera eu eu pensei porque, tipo não tem como eu fazer as três as três opiniões as três ideias que tiveram juntas, né tipo né aí ou seja eu vou ter que eu bolei uma ideia ai, meu Deus do céu bugou bugou aqui agora bugou se eu soltar o shift eu caio bugou aqui e o teclado teclado maldito aí voltou ufa nossa o teclado bugou pro lado você viu mas tá ai que susto eu pensei que isso era um esse era um arqueiro lá esqueleto tá então, galera minha ideia foi o seguinte eu vou usar um pouco de cada ideia primeiro a ideia do mine gamers eu vou ativar o keep inventory né e vou é e eu tipo quando eu vou ver se eu encontro uma vila né pra eu defender ela mas isso vai ser mais complicado então por enquanto vai ficar assim né mas eu vou vou ver se eu acho uma vila e tal e tal né não sei talvez eu encontre a vila primeiro até eu fazer o resto do objetivo eita porra fudeu 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 ah vou tomar no cu agora eu morro morri ah não essa aranha ferrou o rolê ferrou o rolê ó ó essa conversa ah não cara come 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 sai 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 nossa cara vem ela de novo sai daqui af maria mano nem tá difícil eu acho que tá normal se não me engano eu devia ter feito um buraco eu também sou burro velho ah não já tá vindo ah não tomando o cu dessa aranha desgraçada que ódio vai pula sua badia meu deus hoje é que eu tô falando ai tá ficando de dia mas eu morri morri bosta tá então deixa eu explicar aqui galera é o seguinte eu vou pegar vou ver se eu encontro a vila ativar o keepventor né usar isso da ideia do mindgamers e da ideia do gabriel eu vou misturar ela com um pouco com a ideia da z com o erinho esse nome é ai mesmo que eu em vez de eu fazer uma fortaleza de minério que uma fortaleza é em vez de eu fazer uma fortaleza de bloco de minério eu vou fazer um castelo de bloco de minério e guardar toda a água que eu encontrar e aí galera eu não sei se eu se eu procuro a vila e faço a fortaleza ou o castelo perto da vila se eu faço o castelo perto da vila né porque aí eu já vou proteger a vila ou se eu faço o castelo primeiro e depois eu vou procurar a vila aí vocês vão decidir aí e vão colocar nos comentários então nesse nesse aqui você já deve ter acho que já tem uns seis minutos não sei agora deixa eu ver onde eu tava pra ver se eu pego meus trens de volta acho que eu tava ali em cima esse aqui eu vou só ah meu deus do céu sai daqui creeper filha da mãe tá nesse daqui galera eu vou só ver se eu encontro mais uns minério e tal né pra eu já ficar mas com o melhorzinho não era aqui velho ah não nossa velho tem bastante água mano what the fuck ah não tem mais ou menos mas porque elas se espalham né mas tipo a fonte mesmo é poucas olha lá tá eu preciso de ah tá ali tá ali tá ali achei deixa eu descer por aqui deixa eu descer por aqui ó tem ferro aqui tá então galera deixa aí nos comentários é o que que eu faço né se eu vou se eu construo a fortaleza perto da vila né ou se eu faço a fortaleza não o castelo se eu faço o castelo né perto da vila ou se eu faço ele primeiro e depois vou procurar a vila aí vocês vão decidir aí na minha opinião eu gravei esse episódio cedo né porque eu posto o vídeo eu postei ele hoje né e hoje tipo quarta-feira ontem na verdade né quarta-feira eu postei e hoje uma hora da manhã praticamente eu considero o mesmo dia porque eu não dormi ainda só passa de dia quando eu dormo meu deus que bosta hein mas tá então galera é isso daí aí vocês vão decidir aí e tem bastante água só que eu tenho que preocupar mais com os minérios porque aí velho bugou de novo ó tá vendo meu teclado meu teclado tá bugando ó ó ó vou tá parado não tô mexendo em nada sai misera aí voltou é nossa velho isso vai isso vai fuder comigo depois onde é que onde é que era que tava os ferros que eu vi porque tipo ah meu deus sai creeper sai aí tem outro ainda velho porque eu vou precisar de bastante minério né pra fazer a fortaleza então eu já tenho que ir começando a pegar aí galera bom eu acho que o certo seria eu achar uma vila e fazer perto da vila porque tipo o que vai adiantar eu vou fazer o castelo aí depois eu vou ir pra vila e vou deixar o castelo e tal né fica meio sem lógica mas essa é a minha opinião né não sei aí você mas só que é vocês que eu não decidi deixa eu ver não tem mais tem alguma coisa que eu tenho que falar também só que eu tô esquecido nossa é ruim não sei quando isso acontece tem que mandar um oi pro bruno pita que ele pediu um oi aí nos comentários do último vídeo deixa eu ver é galera eu acho que o episódio já tá ficando já tá no tamanhozinho bom já deixa aí seu like né pra ajudar que principalmente nessa fase que tá complicada pra caralho né vai ajudar bastante o seu comentário também que é muito importante né e sei lá repasse aí pros seus amigos o vídeo né pra dar uma força aí pra gente e é isso aí se inscrevam aí no canal valeu falou e tchau seus Lilícia